Eu vejo, eu vejo, eu vejo você em mim Eu vejo, eu vejo, eu vejo você em mim Eu vejo, eu vejo, eu vejo você em mim Boa noite! Nós acabamos de assistir um trecho do espetáculo Eu vejo você do grupo coletivo Rio do Tempo E eu vou conversar com o diretor João Jorge Cadê ele? Tá aqui, vem cá, João Tá bom, bonitão Obrigado por ter vindo, meu querido, obrigado Conta pra mim como é que é esse projeto Coletivo Rio do Tempo O coletivo Rio do Tempo, ele surgiu quando nós trabalhávamos com Luiz Antônio Gasparetto Que é o que nós chamamos de teatro interior É o espetáculo que começa quando se fecham as cortinas Bacana analogia Bacana analogia É aquele espetáculo que vai com você no seu dia a dia Quando você volta pra casa, os personagens A gente desperta eles durante o espetáculo E após isso, eles vão conversando dentro do seu interior No seu dia a dia, provocando alguma sensação São todos atores com pouquíssima experiência A maioria deles nunca fez teatro Imagina se tivesse Mas tem muita vontade Ok Olha, isso, João, vou dizer uma coisa pra você Vem pra cá Que a gente fica perto deles Eu acho, isso me remeteu a um passado Que gostaria de dizer, não muito distante Sim Em que os espetáculos tinham muito esse clima No começo da minha carreira, anos 60, 70 Era exatamente esse tipo de expressão que a gente tinha Então, são atores de primeira grandeza Com certeza Pode ter certeza disso Com certeza Esse brilho no olhar, é isso que cativa a plateia Eu percebia isso A vontade A vontade Agora, no espetáculo, você homenageou, inclusive Um querido amigo meu, o Laerte Morrone Laerte Morrone Que é meu querido amigo E eu não sei de quem partiu essa iniciativa Bom, é o seguinte Nós, esse estudo, esse trabalho Foi realizado na Casa Jaya Que é um espaço de ecocultura aqui em São Paulo Vim da Jaya 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 Jaya, Vitória E esses Olha quem está ali, tem um Ganesha ali Pode ver aqui Salve Ganesha A Casa Jaya A Casa Jaya, Rony Era... Agora é a Casa Jaya, é um espaço de ecocultura Mas é um espaço onde o Laerte Morrone Onde o pai do Laerte Fazia as esculturas naquele galpão Nos anos 50 Ele foi fazer teatro e ele Transformou aquele lugar, aquela casa num palco de ensaios E após o falecimento dele a casa foi fechada e agora ela foi reaberta Com uma nova moçada aí com essa ecocultura trazendo E a gente fez esse trabalho lá e não podia deixar de homenagear o Laerte Morrone Meu querido amigo Bom Fez tudo aquilo Obrigado por ter vindo Minhas crianças Esse é um beijo coletivo Viu? Um beijo coletivo Já que é assim também Namastê, obrigado por terem vindo De coração Olha, eu quero agradecer muito a presença do grupo coletivo Rio do Tempo Esses bonitinhos, esses bonitões bonitinhos estão aqui Dizer que eles se apresentam nos dias 20 e 21 de novembro Agora Na casa Jaiá Onde fica? Na rua Capote Valente Número 305 Exatamente Então, dia Repete Próximo final de semana E o outro E o outro Isso aí Obrigado por terem vindo, viu? Posso deixar o site? Deve, faça isso www.teatrointerior.com.br Ou pelo telefone 011 4063 2150 Me devolveram a juventude década de 60 Sempre foi jovem Nunca deixou de ser Obrigado, João De nada Beijo, crianças Sucesso pra vocês Obrigado, obrigado Fala a verdade A gente viveu isso, não? Foi? Você é uma menina Eu sou muito mais velho que você Mas... Não, senhor Mas a gente pegou esse tipo de coisa Você lembra de hair? Lembro, eu assisti Nossa... E aí Obrigado por assistir.